O Vento Inverno Confio num sonho que passa E tu? O velho segredo jamais ultrapassa Quando aqui é minha viagem Estrada fugida Só tu e eu Aqui é minha viagem Estrada fugida Só tu e eu Quando aqui é minha viagem Brinca com as horas Barco que chama e porto em obras Alma que chora e pássaro morto E tu? Já não se fala do vento de inverno E tu? Que melodia Que melodia Um amor eterno Anda aqui Anda aqui Na minha viagem Estrada fugida Só tu e eu Anda aqui Na minha viagem Estrada fugida Só tu e eu Estrada fugida !